E aí pessoal, tudo bem? Vai começar mais um Viva News. Pessoal, hoje nós temos duas notícias aí para os amantes de Fortnite. A primeira é que a skin de Aquaman foi confirmada. A temporada 3 de Fortnite capítulo 2 já está no ar e traz a tão esperada skin de Aquaman. Uma versão inspirada no visual dos filmes com Jason Mamoa. Para combinar com este novo traje baseado no super-herói, grande parte do mapa foi completamente inundado. Agora será como se o jogador estivesse caminhando e nadando por ilhas enquanto tenta sobreviver. Com tantas áreas submersas, é claro que algumas ideias inusitadas seriam implementadas. Tubarões, por exemplo, podem ser encontrados espalhados pelo mapa. E é possível usá-los para locomover em maior velocidade. Novas ameaças humanas também chegam com este mapa inédito. No caso, as gangues de saqueadores. Esses NPCs podem surgir a qualquer momento e será necessário enfrentá-los para continuar avançando. O trailer do passe de batalha da terceira temporada deixa claro que o mapa será alterado conforme o tempo passa. Como esperado, a água vai diminuir gradualmente, revelando paisagens e opções de locomoção. O que tudo indica, quando a água tiver desaparecido, por completo ou pelo menos parcialmente, será possível dirigir carros e caminhões, algo esperados há muito tempo pelos jogadores. Para desbloquear a skin do Aquaman, é necessário cumprir alguns desafios secretos. Ao todo, serão 5 desafios, mas apenas o primeiro foi revelado. Se você quer dar pelo menos um passo em direção à aquisição da skin de Aquaman, basta encontrar um turbilhão. Há um disponível no extremo sudeste do mapa. E há um nadar por cima dele para ser arremessado em direção ao céu. A próxima notícia pessoal do Fortnite é que ele vai exibir Batman Begins para os jogadores no Brasil. Como uma maneira de promover o próximo filme de Christopher Nolan, Tenente, Fortnite vai exibir obras do cineasta de graça dependendo da região. No Brasil, o filme selecionado é o Batman Begins, estrelado por Christian Bale. Jogadores poderão ver o longa-metragem em duas sessões distintas. Sexta-feira, dia 26 de junho, às 5 horas, horário de Brasília. Sexta-feira, 26 de junho, às 17 horas, horário de Brasília. Os filmes de Nolan serão exibidos no modo Festa Royale, na área do telão. Então pessoal, quem joga o jogo, o Fortnite já sabe onde que é essa área. Com certeza, né? Os outros filmes exibidos, dependendo da região do jogador, são A Origem e O Grande Truque. Pessoal, então as notícias do Fortnite são essas duas. O Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!